Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Ah, pera um pouquinho, o vídeo já vai começar. Eu só dei uma passadinha aqui no início pra convidar vocês a me seguirem lá na StreamCraft, galera. Assim, eu estou fazendo lives, mano, lá de segunda a sexta-feira, bonitinho, às 19h. E eu queria estar convidando todos vocês pra estar me seguindo lá, beleza, galera? Meu nick lá, galera, é só você procurar meu nick, mano. É meu nick, meu user, meu id. Meu nick, galera, lá é Eric Gamer, beleza? Tá aparecendo aí na tela, é só você procurar lá, bonitinho, e você já vai estar me seguindo, beleza? É só criar uma conta lá e você vai estar me seguindo. Tem aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS, então é muito fácil. Você pode assistir deitadinho na sua cama, no seu sofá, ou se preferir, quiser vir jogar com a gente pelo computador também. Lá eu faço lives de Minecraft, estou afim de começar a fazer lives de outros jogos. Então, está todo mundo convidado, beleza? Agora, não esqueçam de ficar até o final do vídeo e deixar o like, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Ai, achei em casa agora, gravar meus vídeos. Agora o canal está voltando. A atividade, moleque, beleza. Ai, ai, mano. E dá difícil... Ô, semana que eu entendi minha viagem, hein, mano. Na semana parece que não passa nunca, mano. Parece que está 428 mil dias. Tem a galera andando de carro aqui na rua, pelo jeito. Estou ouvindo barulho de carro. Bom, gravar meu vídeo... Acho que, mano, eu sou muito boa. Acho que eu entendo no apartamento errado. Caraca, desculpa aí, galera. Que mora aí? Acho que eu entendo no apartamento errado. Tá no outro apartamento aqui. Não, pera aí. Entrada aqui, escada, apartamento... Ah, não entra no apartamento errado. Espera, esse aqui é o meu apartamento. A minha mesa, sinuca... Quarto do Gabriel. O computador do Gabriel está aqui. Mas aqui é o quarto do Gabriel, não é meu. Meu quarto. Aqui tinha um monitor, outro monitor, outro monitor, computador, câmera, placa do YouTube. Tv... Tv... Cozinha. Cozinha, tudo certo. Banheiro. Tudo certo também. Eu estou achando... Que... Aconteceu um problema aqui. Eu não quero surtar, que eu estou meio doente. Mas... Eu estou achando que eu fui roubado. Porque o meu computador não está aqui. O meu computador não está aqui. Algo não está certo. O meu computador não está aqui. E ele deveria estar aqui. O problema é que ele não está aqui. E agora eu não sei o que fazer. Mano... Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Calma aí, calma aí. Dá uma respirada aqui. Dá uma tranquilizada. Eu deveria estar... Eu não vou surtar, porque como eu falei, eu estou meio doente. Eu não posso gritar. Eu estou cuidando da minha voz. Mas... Eu fui roubado. Pela terceira vez nesse bairro. E a polícia não está me ajudando. Fala que ninguém invadiu minha casa. Eu vou ficar bem calmo. Eu vou resolver esse problema agora. Eu vou numa loja que eu conheço, comprar uma coisinha. Para me deixar aqui. Aí eu quero ver se esse sujeito que está invadindo a minha casa e roubando as minhas coisas... Vai voltar. Ah, mas não vai mesmo. Eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver. Não vou resolver de uma forma muito cruel. Mas vai ser bastante eficaz, digamos. Mas eu vou resolver. Ah, se vou.